Olá pessoal, meu nome é Alto, sou professor de matemática e nesta aula nós trabalharemos com propriedades da multiplicação entre matrizes. Então, respeitadas as condições de multiplicação entre matrizes, nós temos que o produto de AB por C pode ser visto também como A multiplicado pelo produto BC. E esta propriedade é chamada de associativa. Nós temos aqui que o produto da soma de A mais B por C pode ser visto como AC mais BC. Ou seja, esta propriedade diz que no produto nós temos a distributiva à direita, em relação à soma. Nós também temos que, se eu multiplicar a matriz C pela soma de A com B, podemos olhar este produto como C vezes A somado com o produto C vezes B. Ou seja, nós também temos aqui a distributiva à esquerda. E, nossa última propriedade aqui, temos se o K for um número real, ou seja, o K pertence a gente aos reais, então o produto de KA por B pode ser visto como A vezes KB, que é a mesma coisa que olhar para K, que é o número real, multiplicado pelo produto A por B. Então vamos ver um exemplo agora, para que fique bem claro que algumas propriedades não são válidas na multiplicação de matrizes, ok? Então vamos ver aqui um exemplo. Peguei uma matriz A de ordem 2 por 3 e uma matriz B de ordem 3 por 2. Se nós observarmos, existe o produto A por B? Sim. Por quê? Porque o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. E quem seria a matriz C? A ordem da matriz C seria 2 por 2. Agora, o fato de existir A por B, será que garante que exista B por A? Bem, neste caso, nós temos que B é de ordem 3 por 2 e A é de ordem 2 por 3. Então, neste caso, nós temos que existirá, sim, o produto, porque o número de colunas de B é igual ao número de linhas de A. E quem seria a matriz D? Qual seria a ordem 3 por 3? Então observe você que o fato de existir o produto não garante que exista B por A, nem tampouco que a ordem da matriz, caso exista, será a mesma. Então vamos pegar um exemplo. Peguei uma matriz D de ordem 2 por 2, uma matriz E de ordem 2 por 2. Então nós temos aqui o produto D por E, e se eu efetuar o produto D por E, 2 por 2, 2 por 2, nós teremos que a matriz produto também terá ordem 2 por 2. E efetuando este produto, nós teremos aqui, 1 vezes 0 mais 2 vezes 2, 4, 1 vezes menos 1 mais 2 vezes 5, 9, 0 vezes 0 mais 4 vezes 2, 8, e 0 vezes menos 1 mais 4 vezes 5, 20. Aqui está o produto. Agora, eu vou multiplicar a matriz E pela matriz D. E se nós observarmos o produto de E por D, efetuando os cálculos, nós chegaremos que este produto será dado por esta matriz. Agora, observe você que existe D vezes E, existe E vezes D, e a ordem dos produtos é a mesma, ou seja, aqui é 2 por 2 também. Agora, estas matrizes são iguais? Não, porque os elementos não são iguais. Embora a ordem seja a mesma, os elementos não são iguais. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que, de forma geral, existe a sua exceção, mas de forma geral, nós não podemos afirmar que a propriedade comutativa na multiplicação é válida. Ok? Então, observamos através deste exemplo que, embora exista DE, DE é diferente de ED. Ok? Pessoal, um abraço e até a nossa próxima aula.